Muito obrigada pelos computadores que você mandou aqui para nós, transmitindo o nosso programa para todo o planeta. Enfim, a nova mídia, né? A nova mídia que está conhecendo os computadores da teoria, existe o site da nova mídia. É www.novamedia.com.br e conheça todos os seus serviços da empresa. www.novamedia.com.br E em breve você vai ter também o site do Lidador Agríce do Sabor, já está quase prontinho e você vai poder acessar www.lidador.com.br e fazer os seus pedidos, porque se você tem ligado no Instagram, a gente dá o telefone, mas agora vamos pelo site. Olá amigos! E o pessoal que está assistindo a Beth, a Flávia e o Neves, é isso aí Leda, o pessoal que está assistindo o seu programa, de todos os lugares do mundo, aí tem gente de Portugal que estava mandando mensagem agora, e é isso. Bacana! Viva o Pobre 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 ...de amor com a literatura brasileira. Então, boa anotação. Ótimo. Pois é, eu estou invadindo aqui o chá de vocês, mas é um momento tão especial, que é tão importante para o nosso país, ver todas essas pessoas com laços de amor aqui, que, sabe, eu estou emocionada. Vamos falar um pouquinho para o lado do chá? Pois é, eu estou invadindo aqui o chá de vocês, mas é um momento tão especial, que é tão importante para o nosso país, ver todas essas pessoas com laços de amor aqui, que, sabe, eu estou emocionada. Vamos falar um pouquinho para o lado do chá? Eu posso falar do suco de raju, que está ótimo. E desse bom inglês, que tudo é feito aqui na academia, nada é comprado fora. Aqui atrás tem a cozinha com umas senhoras competentíssimas que trabalham com amor. E hoje nós temos aqui o mais novo acadêmico, né? O escritor Paulo Coelho está aqui hoje estreando, né? Eu gostaria de dizer uma frase sobre o Paulo, que é o nosso programa. É isso, o Paulo é uma pessoa de uma convivência adorável, uma pessoa das mais filas simpáticas, uma pessoa da minha estima. Então é porque tem gente que está compartilhando com ele e os outros acadêmicos, que é tão fácil, tão gostosa, muito bom. Eu quero dizer um laço de amor para você. Obrigada. Está linda essa mesa, está gostoso, muito bom. Muito, muito. Pela primeira vez que estamos recebendo aqui o nosso Paulo Coelho. Acabei encorçado naquela linda festa que você assistiu. Dá o prazer hoje da sua companhia. Afinal de contas, ele é hoje um dos escritores mais vivos do mundo todo. Um dos mais vivos do mundo todo. São os tantos milhões de exemplares vendidos em 150 países e traduzidos para 45 idiomas. Não é à toa, não é por acaso, que uma pessoa chega a uma situação desta. Temos que tirar o chapéu e render a ele as homenagens que a gente presta. A galinha se honra muito com a sua presença, os seus membros efetivos e só faz votos a Deus para que ele continue assim, como tem sido até hoje, autêntico, competente e engrandecer o Brasil no conceito internacional. Professor Arnaldo Neskier, esse momento hoje é um momento especial. O chá com o mais novo acadêmico, que é o Paulo Coelho. É especial por sua causa. Professor Arnaldo Neskier, para encerrar a nossa entrevista, eu gostaria de deixar uma mensagem para essa confraternização que está acontecendo aqui, esse momento especial do companheiro da Casa de Machado de Assis, e o companheiro que é o Paulo Coelho. O Paulo é uma pessoa amada, de um modo geral, porque ele demonstrou ao longo da campanha uma capacidade de convívio extraordinária. Acho até que ele foi eleito pelo mérito literário dele, mas também pela sua conduta pessoal. Quanto ao momento especial, não é tão especial assim, porque há cento e tantos anos que existe esse chá. Esse chá não foi inventado ontem. Ele já existe, ele é tradicional, é assim, alegre, bem disposto. O mais novo acadêmico é o Paulo Coelho, não é? Sim, então nós estamos... Está com 55 anos, é o mais novo. Ele é o mais novo, ele é o Benjamim. Então nós todos saudamos a chegada dele com muita alegria, como eu fiz, não é? Quando eu li o discurso de apresentação na solenidade de posse do Paulo Coelho. Ele reforça enormemente os quadros da academia. Essa é a minha opinião. Isso é muito importante, muito especial para todos nós. Obrigada, professor. Ok. Vamos aqui na Academia Brasileira de Letras e vamos conseguir o famoso chá da 5 entre os intelectuais. E hoje está aqui presente o mais novo acadêmico que ficou forte no dia 28, o escritor Paulo Coelho. Vamos conferir essa confraternização entre esses escritores, entre as pessoas especiais que fazem a cultura do nosso país. E vamos então agora conversar um pouquinho com o escritor Paulo Coelho. É uma coisa muito boa estar aqui com os acadêmicos, poder compartilhar um momento, deixar a condição de acadêmica que é importada. E estou aqui, sobretudo, para aprender. Eu penso muito especial para o Brasil e para todos os leitores que amam a sua arte, Paulo. Sem dúvida, os leitores fundamentais na construção de leitores de processo. Eu agradeço muito a eles, porque eles me apoiaram nos momentos mais difíceis. Estou muito emocionada, Tires, agora, porque eu estou tecido muito para esse momento, porque eu adoro a sua literatura. Imagina que você deve estar para onde? Eu estou muito forte, quer dizer, a grande emoção, eu acho a emoção mais dura, é a emoção da eleição. Aquela coisa que você não sabe o que é, e a atenção está ali, de toda a emoção da coisa. Isso já representa a união, a comunhão entre as pessoas. Como você vê essa comunhão aqui na academia, Paulo? É uma comunhão, é uma comunhão de ideias divergentes. E isso que faz dessa comunhão algo importante. É o fato de que todos têm muito claro o que eles representam, e faz de novo, permite o diálogo, se não o diálogo não se não é possível. Estamos aqui na Galeria Arnito de Camino, que é o escureiro que faz a minha roupa. Enfim, tem muita gente. A Boditec, se você precisa malhar, dá uma passadinha lá na Boditec. Enfim, amigos do programa Leda Prado, hoje realmente foi muito legal o nosso programa, a gente agradece demais a audiência. Então, fiquem com o laço de amor da escritora Leda Prado. Até o nosso próximo encontro, e muitos beijos para você. Quero mandar um beijo para o pessoal da Rede TV, Enfim, e para todos vocês, para todo o planeta, amor, muito amor, e paz no seu coração. É o que o mundo está precisando. E a Teneril está resgatando tudo isso, e muito mais a cultura do Rio de Janeiro. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser, e as queridas. Até lá!